Acompanhei a mobilização nas ruas de Porto Alegre, no Dia Nacional da Paralisação da Educação. Professores, estudantes das universidades e institutos federais disseram basta, não irão aceitar o corte de 30% das instituições de ensino federal que inviabiliza as nossas universidades. Nós vamos a Brasília no dia 22. Deputados e deputadas com os reitores pressionar o governo federal para dizer não aceitaremos um corte tão drástico, um retrocesso desse tamanho, numa área tão essencial que é da educação. O presidente lá em Nova Iorque chamou os estudantes de idiota. Presidente, idiota, imbecil, é alguém que não compreende a importância da educação para uma nação e para o seu povo. O presidente mexeu com quem não deveria. Milhares de estudantes saíram às ruas hoje. E no dia 14 de junho nós voltaremos para dizer Presidente, basta de retrocesso e de ataque aos direitos do nosso povo brasileiro. Vai ter corte, vai ter luta, não! Vai ter corte, vai ter luta, não!